Música Meu nome é Renanigélia Barbosa, sou graduada em enfermagem, pós-graduando em urgência e emergência Atualmente sou enfermeira socorrista do SAMU e do pronto atendimento 24 horas Sou professora do Instituto Vera Cruz e hoje vou ministrar a aula para vocês de neuropsiquiatria Então, neuropsiquiatria, o estudo dos distúrbios mentais E antes da gente falar sobre a psiquiatria, nós devemos entender a palavrinha, de onde vem essa palavrinha Então a palavra psiquiatria vem do grego e quer dizer a arte de curar a alma Então, sempre que eu estou dando essa disciplina, eu sempre falo que ela é uma disciplina de muita reflexão e análise Tanto para o profissional, quanto também é uma análise por completo do indivíduo que a gente está prestando assistência Ou que a gente está avaliando Então, conceito de psiquiatria, né? É o ramo da medicina que lida com a prevenção, com o atendimento, com o diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças mentais Seja elas de cunho orgânico ou funcional, tais como depressão, né? Essa depressão pode ser nervosa Doença bipolar, esquizofrenia e transtornos de ansiedade Então, tudo isso é tratado por meio da psiquiatria Que são os distúrbios que nós também vamos dar uma estudadinha Que é um próximo assunto da próxima aula sobre saúde mental A meta principal da psiquiatria justamente é o quê? É o alívio do sofrimento psíquico e do bem-estar psíquico Certo? Então, assim, quando a gente lida, traz o paciente para a psiquiatria A gente vai avaliar ele como um todo Então, é por isso que o conceitozinho de realmente o que é saúde foi alterado Então, saúde é um completo bem-estar E esse bem-estar está incluso também o bem-estar psíquico Certo? Então, para isso é necessário uma avaliação completa do doente Com perspectivas biológicas, psicológicas, sociológicas e outras áreas afins Os transtornos psíquicos são descritos por suas características Tanto como patológicos, como também psicopatológicos Distúrbios que muitas vezes são desencandeados por meio de uma alteração clínica, fisiológica E transtornos psicopatológicos que são muitas vezes desencandeados devido a contextos sociais Ou entre outras situações Muitas doenças psiquiátricas não têm cura Mas algumas doenças têm sim cura Por isso que é tão importante a questão do tratamento E esse tratamento em um estágio inicial Para que essa patologia não venha a avançar Enquanto algumas têm curso breve e poucos sintomas Outras são condições crônicas que apresentam importante impacto na qualidade de vida do paciente Necessitando de tratamento em longo prazo ou por toda a vida Efetivamente, do tratamento também varia em cada paciente Então assim, os transtornos, eles são difíceis muitas vezes de serem percebidos Então, às vezes passa despercebido Alguns sinais que são perceptíveis Por exemplo, quando a pessoa está muito ansioso Apresentando um quadro, por exemplo, de ansiedade E aí é muito perceptível Tanto que nós vamos ver também uma aula sobre a questão das urgências psiquiátricas Então, essas urgências a gente tem muito também crises de ansiedade E essas crises no mundo de hoje, ela é muito desenvolvida devido ao estilo de vida Por exemplo, no momento agora a gente está vivendo essa pandemia Inclusive, por isso nós estamos hoje aqui gravando as aulas Então, essa pandemia, ela justamente está gerando muitos conflitos Principalmente interpessoal Então, assim, ela também está gerando muitas dúvidas, aflições Então, as pessoas ainda não estão sabendo lidar com a determinada situação, por exemplo E é importante a gente frisar que quando o indivíduo consegue controlar As sensações, os seus sentimentos Principalmente sentimentos de angústia, de felicidade, entre outros E que esses sentimentos não estão atrapalhando o seu contexto social É importante que esse paciente, na verdade, se não está atrapalhando o seu contexto social Nós não detectamos como uma doença Caso inicie esses transtornos a atrapalhar o seu contexto social Aí a gente pode estar supondo alguma alteração psíquica E essa questão desse contexto social, dessas aflições São a maioria das urgências que, por exemplo, nós estamos tendo hoje no SAMU Em decorrência de muitas vezes fake news Muitas vezes as pessoas ficam comentando Só olham jornais, lêem jornais, assistem jornais E aí as pessoas, elas tendem a procurar o que vende mais Então, por incrível que pareça, o que se vende mais é justamente o quê? Tragédias Então, as pessoas focam muito nas tragédias e esquecem É outras coisas que podem trazer benefícios Para esse contexto agora, para esse isolamento social que está ocorrendo Então, quando a gente foca muito em uma determinada situação Muitas vezes essa situação traz danos psíquicos para o indivíduo E aí nós temos vários fatores que podem também desencandear Esse processo de alterações psíquicas Uma delas é a sobrecarga de trabalho Então, quando existe realmente uma sobrecarga de trabalho O indivíduo muitas vezes ele deixa de focar em outras situações Nos seus hábitos, no seu dia a dia, na sua família, nos seus amigos E aí ele começa a focar muito no trabalho, nas preocupações Nas futuras, vamos dizer, nos futuros problemas que venham a surgir Então, começa a criar essa problemática na sua mente E aí ele começa a sobrecarregar o seu cérebro Então, o seu cérebro Então, é importante que por mais que o indivíduo trabalhe Ele também tenha um tempo para descarregar Para ele se concentrar em outras coisas que não seja, por exemplo, o trabalho O desemprego, então, vai ficar naquela de impotência De uma pessoa que realmente está sendo carga para alguém Que não está conseguindo pagar as contas no final do mês Então, tudo isso também vai gerando uma sobrecarga E pode desencandear aí um problema também A morte de pessoas queridas Vale ressaltar também aí, pessoal Em relação à morte de pessoas queridas Que essas pessoas geralmente têm que analisar Quando for prestar uma assistência a algum tipo de pessoa assim Ah, fulano está no velório da mãe Ah, Angélia, você fala assim na maior naturalidade É porque assim, se você está num velório de um ente querido É óbvio que você vai ter sensações ruins É óbvio que você vai ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa Aquela sensação, como a gente diz, um buraco lá dentro da alma Então, assim, é normal você ter essas sensações Você vai querer chorar Você vai ter uma hora que, entre aspas, você vai se desesperar Você vai querer ser um ente querido de volta Enfim, isso é uma situação normal para uma perda Agora, ela deixa de ser anormal Quando você, por exemplo Se descontrola de uma forma que você não consegue controlar Que as pessoas tentam lhe controlar E aí você pode trazer um risco para você e para outra pessoa Então, assim, uma situação dessa é normal A pessoa ter sensações ruins Não é normal um pós, por exemplo Ah, passou o sepultamento E aí depois a pessoa começa a ficar pensando Coisas ruins Ah, eu quero me matar Eu não quero comer E isso aí vai atrapalhar o seu cotidiano Então, aí já não é normal E pode desencandear um distúrbio Certo? Doença pessoal Também pode desencandear Porque você vai ficar muito preocupado E vai ficar analisando, analisando E aí pode sobrecarregar também A questão do seu cérebro A doença pessoal De uma pessoa querida Dívidas financeiras Problemas conjugais Então, assim, a gente tem muitos exemplos de pessoas que desencandearam depressão Após um término de um... Seja um casamento, um namoro, um noivado Então, assim, a pessoa se prende àquela situação E muitas vezes perde o controle daquela prisão E aí acaba desencandeando um problema mais sério, mais grave Então, esses fatores geralmente são os fatores que mais desencandeiam na atualidade de hoje E aí um pouquinho sobre a história da psiquiatria É interessante nós sabermos que há muito tempo atrás As instituições para loucos Ao decorrer da história, elas receberam diversas denominações Acho que todo mundo já ouviu falar Como hospícios, asilos, manicômios E até chegar em hospitais psiquiátricos Então, assim, os loucos, antigamente, não era considerado... Era considerado como louco Porém, tipo assim, a partir do momento que ele fosse considerado como louco Ele deveria ser, tipo, excluído da sociedade Não é como hoje que as pessoas tentam incluir esse indivíduo na sociedade As pessoas, antigamente, elas isolavam As famílias abandonavam Então, tudo isso acontecia Bem lá no iniciozinho da história da psiquiatria Mas, independente do nome, como eram conhecidas essas instituições Todas elas tinham a mesma finalidade Qual era essa finalidade dessas casas que recebiam esses loucos? Era justamente de esconder o que não desejava ser visto Então, por exemplo, se uma pessoa internasse o filho ou o irmão Lá nessas casas, geralmente eles não visitavam Eles abandonavam E outra, eles nem consideravam parentes Então, era realmente escondendo algo que eles não quisessem que a sociedade soubesse Muitas bibliografias apontam o primeiro hospício sendo fundado pelo Frei Chofré Jofré, Jofré, não, Jofré Em Velância, na Espanha, em 1410 No século XVII, os manicômios abrigavam, além dos doentes mentais Também os demais marginalizados da sociedade Que igualmente perturbavam a ordem social Dentre os quais a gente pode citar E vale ressaltar também que, como a gente já falou Por que essas pessoas iam também para esses manicômios? Porque, justamente, como a gente disse Eles queriam esconder o que não devia ser visto Então, eles mandavam para lá os mendigos Os desempregados, os criminosos As prostitutas, os doentes crônicos Os alcoólatras e as pessoas também Sem domicílio Então, como a gente pode ver Realmente, esses centros Esses manicômios, como eram conhecidos Eles não tratavam os pacientes que tinham Distúrbios mentais Que tinham esses problemas mentais Na verdade, eles abrigavam E abrigavam também essas outras pessoas Então, lá não era um centro de tratamento E sim, mais um isolamento do que um centro de tratamento Mas, com a nova ordem social que se instalava Era preciso uma nova conceituação da loucura E, principalmente, das suas formas de atendimento Ou seja, eles precisavam separar essas pessoas Para que existisse realmente uma terapêutica Para esses indivíduos Ou melhorarem, ou se curarem Ou, pelo menos, controlar o seu distúrbio Saber como controlar A partir dessa nova concepção social de loucura As cláusulas deixam de ser sinônimo de exclusão E passam a assumir um caráter terapêutico Então, essas casas deixaram Que aí já viraram os hospitais psiquiátricos E aí eles deixam de receber essas outras pessoas Que não tinham distúrbios mentais E aí passam a receber só esses indivíduos E, por meio disso, inicia-se justamente uma terapêutica O hospital se volta como caráter terapêutico Era necessário isolar o paciente em locais adequados Nesses manicômios Afastando-o do meio do qual gerava os distúrbios Então, assim, eles achavam que Se a pessoa chegou ao estágio que chegou Era em decorrência de alguém Ou de alguma situação ou de algum meio E, então, a terapêutica que eles achavam Mais adequada era tirar aquela pessoa Daquele meio Para evitar de que ela Piorasse do distúrbio Então, eles acreditavam muito nisso E por isso que existia justamente Os isolamentos adequados para cada tipo De sinal e sintoma Do paciente E aí já inicia-se também A psiquiatria Das instituições hospitalares Aqui no Brasil também Esse conceito de loucura no Brasil Ele só começa A modificar A intervir com a chegada Da família real E os doentes mentais Eles ficavam sobre a responsabilidade Das santas casas de misericórdia Sendo abrigados em porões Então, assim, ainda não existia uma qualidade Outra coisa Aqui no Brasil também Esses pacientes Eles não tinham direito à visita Então, foi onde também foi gerando muito Conflito entre os familiares Que necessitavam colocar Esses pacientes Nesse centro Nessas casas de misericórdia O atendimento oferecido Não inclui Cuidados médicos Visto que a principal finalidade Era fornecer abrigo Alimento E cuidados religiosos Aos alienados Então, não era diferente Já justamente Lá da Europa Então, assim Esses pacientes também Eram, de certa forma Apenas abrigados Então, a terapêutica Não existia uma terapêutica específica Para essas patologias E em 1830 A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro Ela realizou um diagnóstico Da situação dos loucos na cidade Fazendo com que Esse conceito Ele fosse sendo modificado E assim a medicina Reivindicava os espaços Para tratar a doença mental E solicitava a abertura De instituições específicas Para esta clientela Com o lema Aos loucos O hospício No entanto A reivindicação era Que esses hospícios Eles tivessem realmente Um tratamento Uma terapêutica Com profissionais Com médicos Que pudessem ajudar A controlar E a melhorar Esses distúrbios Que cada paciente Apresentava de forma individual E aí foi criado A rede de atenção A saúde mental Brasileira Que é parte integrante Do Sistema Único de Saúde Do SUS Que é a rede de organização De serviços De ação Em serviços públicos De saúde Instituído no Brasil Pelas leis federais 8080 Barra 90 E pela 8142 Barra 90 Que são as leis Das portarinhas Das resoluções Do Ministério da Saúde Que priorizam O atendimento Ao portador De transtorno mental Em saúde comunitária Tá E aí dentro Dessas redes Que o SUS Disponibiliza Em março De 1986 Foi inaugurado O primeiro CAPS No Brasil Na cidade de São Paulo O CAPS É o que? É o Centro de Atenção Psicossocial Esse CAPS Recebeu o nome De professor Luiz da Rocha Cargueira Conhecido Como CAPS Da rua De Itapeva Então esses são dados Do Ministério da Saúde Que ele realmente Disponibiliza Aí o aperfeiçoamento Da Da visão De tratamento Para os pacientes Que tinham Distúrbios Mentais Então o CAPS Ele foca muito Em terapêuticas Não associadas Só a medicações Mas outras terapias Que também a gente Vai ver Alguns tipos de terapias Que são utilizados A ludoterapia É uma delas Que é utilizada Muito no CAPS E aí a gente Vai ver Essa questão Dessas terapêuticas Que são Aplicadas No CAPS No entanto É importante Que nós entendamos Um pouco Sobre relacionamento Terapêutico No cuidado De enfermagem Na saúde mental Então esse relacionamento Da terapêutica De saúde mental Relacionado Para os profissionais De saúde Podemos dizer Que a comunicação É a base Do relacionamento Terapêutico Então assim Para a gente Analisar O contexto Realmente De um paciente Com algum distúrbio Antes de tudo Necessita-se De uma anamnese Necessita-se De um contato Direto Contatos indiretos Não tem como A gente Identificar Nenhum Nenhum Sinal clínico Que esse paciente Apresente Inclusive É bem complicado Na verdade Realmente A gente Identificar Principalmente Quando as pessoas São um pouco Mais próximas E devido A correria Se a gente For tipo Familiar Tirando a questão Do profissional É muito difícil O próprio familiar Identificar No seu irmão Na sua mãe Que a gente Observa mais As pessoas Por incrível que pareça De fora Do que de casa Então quando a gente Vai analisar isso O profissional de saúde Ele tem que observar Como diz De um beijo De cabo a rabo Para poder ele Realmente Entender Toda aquela situação Do indivíduo Tá Então É engraçado Porque assim Muitas vezes Quando Chamar a gente Ah USB O paciente Teve Uma síncope Né Que é um desmaio E aí Teve um dia Que chamou A gente Na verdade Não era eu Era um colega meu E aí Ele comentando comigo Ele me chamaram Três vezes O QTH Que é o local Era o mesmo local E aí eu fiquei Mas por que Te chamaram três vezes Todas as três vezes Era síncope Desmaio E aí Nessa determinada situação Quando ele chegou A primeira vez Era um velório Então assim Realmente As pessoas Queriam Por incrível que pareça Assim Dopar a pessoa Né A pessoa não queria A pessoa começava a chorar Dava um escândalo Entrava né Em uma crise E aí De repente Fingia um desmaio A pessoa Na verdade Não chegava A desmaiar E aí Quando ia fazer O exame Que tocava na pessoa A pessoa Realmente voltava Novamente Então assim Se a situação Permite realmente Um estresse excessivo Ele vai apresentar Um quadro clínico Também Com parâmetros Alterados De forma excessiva Tá Mas Ah Eu tô aqui Tipo Eu comecei Eu tô trabalhando Normalmente Mas quando eu chego Em casa Né Ou ao acordar Né Isso Foi até Uma conversa Que eu tive Com uma colega Que também é psicóloga E eu disse Mulher Ao acordar Tem dia que eu tô acordando E aí Eu fico com aquela sensação Ai Mais um dia Né Como Que se fosse assim Meu Deus Eu vou ter que enfrentar Tudo isso Ai Eu não vou aguentar Aí Começou Todos os dias A gente acordar De mau humor Né Já acordar Estressado Muitas vezes Perder a noite Pensando no outro dia Então aí Eu tava gerando Uma série De conflitos Né Ansiosos E aí Que estavam atrapalhando O meu dia a dia O meu contexto social Então a gente tem que analisar Num simples fato Primeiro é perguntar Um paciente Que chega Né Comentando Ah Muitas vezes Acontece muito De pacientes Chegarem com Pique hipertensivo Tá Uma pressão alta E aí A gente verificar A pressão A primeira pergunta Que a gente faz Quando pega Uma pessoa Com pique hipertensivo Você dormiu bem Né Você teve alguma Crise De estresse Você teve algum estresse Você recebeu alguma notícia Você se preocupou Com alguma coisa Né A gente vai logo Analisar Como é que tá A questão Psíquica Daquele indivíduo Né Você teve algum susto Você fuma Você bebe Enfim A gente faz Anamnese Para saber Se tudo isso Não é desencandeado Da questão Né Da sobrecarga Cerebral Então isso é muito Importante também A gente analisar E ter esse relacionamento De saber Perguntar E saber o que Perguntar Ao paciente Tá Entretanto Apesar de ser A base Para o relacionamento Terapêutico Ela não Constitui em si Mesma O relacionamento Terapêutico A comunicação Não é um sinônimo De relacionamento Terapêutico É preciso Acrescentar Essa comunicação Com algumas Habilidades Então assim É um paciente A mais vai falar Comigo Né Se eu não tiver Aquele jogo De cintura De realmente Puxar Então tem pacientes Que chegam Que você pergunta Tá sentindo alguma coisa? Não Mas O senhor É Sei lá Se alimenta bem? Sim Né Toma alguma medicação? Não É O senhor Tem algum problema familiar? Tem algum Né Tá preocupado Com alguma conta? Não Né Então o paciente Ele está se fechando Pra você Ele não está Lhe dando abertura Pra você criar Esse relacionamento Mas é importante Que Né É Você jamais Aceite o sim E o não Tá Então você Também você não pode Obrigar ele a falar Mas você pode Tentar entrar Tá E tentar Bata na porta lá Sim Mas É O senhor É Gosta de caminhar Ah Durante essa caminhada O senhor viu alguém Que o senhor não gosta Ou teve uma situação Que o senhor não gostou Né Conte pra mim E se ele não quiser Falar do que você Está tentando Entre por outro assunto Até você chegar Aonde você necessita Pra fazer um levantamento Clínico Tá Então Esse Pra criar Realmente essa relação Você muitas vezes Tem que ir em lugares Né Que não 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 precisava Porém Pra que esse paciente Ele lhe dê uma Abertura de um relacionamento É É importante Ressaltar Que essas habilidades Não são Excluídas Dos profissionais De saúde Existem pessoas Que já possuem Pela própria sensibilidade Pela forma de encarar a vida E de lidar com As outras pessoas Então assim Realmente nem todo mundo Tem essa Essa facilidade Né De conversar De se comunicar De De dialogar Com o paciente Pessoal A anamnese A entrevista Ela é bem feita Você consegue fazer É É Achados Que você nunca Imaginou Né Então assim É Tem N situações Que eu fico tentando Ver qual é Que eu encontro Primeiro Pra explicar Pra vocês Mas É Um interessante É que Uma vez Chegou uma paciente Pra mim E ela tava Né Dizendo Relatando Isso Quando eu tava Trabalhando na atenção Básica E aí a paciente Relatou Que estava Né Com um mal-estar Geral O mal-estar Geral É complicado Né De saber Do que vem Esse mal-estar Geral E aí Eu fui Tentando Né Mas assim Você tá comendo Alguma coisa Que você Né Geralmente Não se dá Que causa Esse mal-estar Não É E aí Vai tentando Ser criativo Mas você assim Tá Né Num período Próximo De um período Mestral Não Era uma jovem Tá Então não tinha como Eu perguntar A senhora tá na menopausa Né Porque era bem jovem E aí Não Mas eu Eu queria Eu queria conversar Com você Porque É Assim Eu tô tendo Umas coisas Estranhas Já passou Do mal-estar Geral Pra coisas Estranhas Então já foi Meu caminho Andado Né Que coisas Estranhas São essas E aí a paciente Não É porque Assim Olha É Eu fui no banheiro Ontem E percebi Que eu Estava Sangrando Certo Sangrando No banheiro Onde Né Eu disse Meu Deus Eu disse Certo Como era esse sangramento Não Era assim Um sangramento Né Vermelho Que bom Né Sangue é vermelho E eu fui tentando 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 Pra não prolongar a história Simplesmente Pra descobrir Né Que a menina Tinha realizado É Um aborto Né E aí Essas questões Vão Né Ela não queria dizer Diretamente Se eu Ela não sentisse A confiança Né De contar Antes dela me contar Isso Eu Fui Passei a chave Na porta E aí Conversei com ela Eu disse Olha O que fica aqui É sigilo Então ninguém vai saber Quem é você Ou vai saber da situação Ou vai saber De algo que aconteceu Então é importante Que você saiba Que eu preciso Que você me conta a verdade E que você tenha Confiança Em mim E caso aconteça Alguma coisa Né Eu vou me responsabilizar Pelo que eu estou Afirmando Então se a pessoa Não sente confiança Ou segurança Em você Jamais você vai conseguir Ter esse relacionamento Com Com O seu paciente Tá É E aí Até uma frasezinha Que eu não li Aqui Comprimidos Aliviam a dor Mas só o amor Alivia o sofrimento Então é uma coisa Que muitas vezes Eu ter Empatia Com o próximo Não é Sinal de que eu sou fraca Nem que eu não sou Da saúde Ah Todo profissional de saúde É frio Não Tá Então a sensibilidade É importante Entender que Se você estivesse no lugar do outro Você poderia estar sentindo Também aquilo Enfim Tá Isso é muito Importante Então O relacionamento terapêutico No cuidado da enfermagem Né Nós podemos entender Esse cuidado Como algo Bastante abrangente Que não se restringe Apenas Nas Nas execuções Técnicas Mas sim A tudo Que leve Esse sujeito A aprender A fazer Por si Mesmo Assim A abordagem terapêutica Faz parte do cuidado De enfermagem Nesse sentido Podemos perceber Que a abordagem terapêutica Contribui para A adesão ao tratamento A recuperação E a qualidade Na sobrevida Então a adesão ao tratamento É O meu cliente Né Chamado a partir da atividade A participar de atividades Intensamente Do seu processo De tratamento Se sente comprometido Dançando Dando o melhor de si Permanecendo Empenhado Inclusive Em traçar metas Para a sua vida Que evitem adoecer Então Muitas vezes Quando uma terapeuta Que é aplicada A um paciente Ele não aceita De cara Então a gente Precisa fazer Com que ele entenda A importância Né Desse tratamento Mostrar os benefícios E os malefícios Os benefícios Que vão trazer Para ele Os malefícios Que caso ele não faça Vão trazer Para ele Né Então é importante Fazer ele entender E aí Depois Que você cria Esse relacionamento Você consegue Com facilidade maior Fazer ele entender A importância Da adesão Ao tratamento E justamente Seguir Como deve ser Todo esse Tratamento A repercussão Né Essa recuperação Né A recuperação Ela é clara Que o relacionamento Terapeuta Que irá contribuir Para a sua recuperação Principalmente Se ele Se comprometer Em cumprir Suas metas Para evitar O adoecimento Então Essa recuperação Recuperação Sempre pessoal Em qualquer setor Em qualquer área De atuação Ela é importante Existir o relacionamento Né Do profissional Com o paciente Porque quando ele Aceita o tratamento A recuperação dele Também É satisfatória Né Porque ele vai estar Seguindo Né Seguindo os seus Conselhos Né Para evitar Que ele piore Da situação E sem contar Também Que Ele vai deixar Você Prestar uma assistência De qualidade Então Isso é muito importante Essa questão É Da recuperação E da adesão Ao tratamento Dentro do relacionamento Paciente E profissional Na qualidade Na sobrevida Mesmo que a morte Seja inevitável O cliente pode Se sentir melhor Mais amparado E menos Sozinho Se puder Compartilhar Sua dor E sofrimento Neste momento Irá permanecer Vivo Com mais Dignidade Então Então assim Tem um filme Que é muito Interessante Relacionado A questão Da assistência A questão De humor Também O filme É bem humorado E aí também Fala muito De como a gente Vê a morte A gente A gente vê a morte Como um fim Mas na verdade E muitas vezes A gente não presta Uma assistência Fulano vai morrer E eu não presto Aquela assistência De qualidade Aquela pessoa Nos últimos minutos Da vida dela Então é importante A gente vê a morte Como na verdade Uma etapa Da vida Todo mundo Vai nascer Crescer Se desenvolver E morrer Então é importante Que a gente analise Essa morte Como uma etapa Da vida E essa etapa Da vida Muitas vezes Ela requer Bem mais esforço Do profissional Do que as outras Etapas Certo? Porque é um momento Que o paciente Vai ficar Como é que eu posso dizer? Triste Que o paciente Vai ficar Além de debilitado Pela patologia O paciente também Pode ter outros quadros E aí também Pode estar desenvolvendo A questão De problemas Psíquicos E aí Nesse filme Pet Ele relata muito Essa relação Dessa assistência Essa relação De como é visto O filme é De Pet Adam O amor É contagioso É muito lindo Acho que tem no YouTube Se vocês quiserem Dar uma assistida É muito bonito mesmo Inclusive Essa é Uma imagem Do filme Tá Que Esse cara Ele tinha câncer No pâncreas E aí Ele Ele realmente Estava em estado Terminal Onde nem a mofina Fazia mais efeito E Pet Ele chega Cantando uma música Para ele E aí Quando ele Realmente Tá Dando seus últimos Suspiros Ele chama Pet E pede Para que Pet Cante A música Horrível Que ele Cantava Sempre Porque Aquela música Aliviava A dor dele E trazia Uma sensação Bem mais Plena Uma sensação De De alívio Então Quando nós Falarmos Da questão De Neuropsiquiatria Nós vamos estar Falando de pessoas Que muitas vezes Podem estar Lúcidas Podem saber Onde elas estão Pode reconhecer O seu problema Como também Nós vamos lidar Com pessoas Que muitas vezes Não vão ter noção De tempo De espaço Muitas vezes Não vão nem saber Fazer coisas simples Que outras pessoas Fazem Então nós vamos Lidar com Todo tipo De Indivíduo De paciente Com várias limitações Então É É importante Que nós Gravemos isso E Eu vou estar enviando Para Disciplina Para o e-mail De vocês Né Uma atividade Relacionada A esse assunto Como também Artigos científicos Para que vocês Façam uma leitura Também Associando Toda essa temática Que a gente Abordou hoje Da introdução Da psiquiatria Falando um pouco Da história Da psiquiatria E eu quero E eu quero que vocês Retornem Essas atividades Para o meu e-mail Que aí vai estar Justamente Contabilizando A nota De vocês Para o final Da disciplina Tá bom? Então a nossa próxima aula Vai ser sobre Doença mental Vou estar trazendo aí Vários distúrbios Para vocês Analisarem E eu quero que vocês Estejam presentes Aqui comigo Também na próxima aula Tá? Então Tchau Até a próxima Tchau